Mamãe Esse aí vai passar uma mulher Mano Eu tô com o cara Eu tô com essa p**** Eita Eita Bota a cabeça E abre essa lateral Vai Mamãe Do céu Winner Estamos falando aqui Público presente aqui de Galera do Aeromix Galera Aeromix aí ó Curiosos lá fora Galera do Aeromix Amém.